oi tudo bem pessoal da parte novamente com esse dia para ver como você é bom dia como você pode ver tem muitas pipas aqui hoje em festa de pipa corte 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 obrigado obrigado então oi pessoas você já ouviu pouco vídeo do amanhã como você vai ser a festa do pipa então ser aqui e vamos ir para novamente e desfrutar e fazer muito animado coisas então será que então vamos ir até vou tomar banho e depois vamos ir novamente lá então vamos 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 uma mais coisa para dizer é que todos os amigos decidiram para vestir só branco blusa sem blusa então só queria dizer isso então vamos ir e desfrutar e aí 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 agora e aí 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 Vá, 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 vá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Então, um da tarde agora, não tem a em seu. E nós também me muito cansado. Agora nós vamos fazer almoço. E depois vamos ter mais. despacito 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 é dois e meio e nós está esperando para ainda almoçar bem para fazer almoço então nós está com muito cansado e agora vai também gritando para almoçar então vamos esperar mais um pouco para almoçar bem depois eu vou mostrar o almoço também o o o o o o Tchau, tchau Então aqui meu dia aqui terminar e eu estou muito calmo, cansado e eu quero descansar e vou dormir depois uma hora e eu disse para você mostrar, eu vou mostrar para você almoço o que nós vamos comer, mas nós estávamos tão com fome que a barriga estava gritando para almoço e como almoço vem, nós comemos tudo E eu depois comer eu vim para saber porque eu esqueci para tirar vídeo para isso, mas desculpe para isso, mas aqui meu dia terminar, aqui a festa do pipa terminar, então para esse vídeo só esta vez o pessoal vai se bondar com outro dia com outro bom vídeo, obrigado por assistir e até as pessoas e muito obrigado Tchau